Hoje então a gente vai falar sobre os pronomes. Os pronomes representam uma classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Temos sete tipos. Os pessoais, os processivos, os demonstrativos, os de tratamento, os indefinidos, os relativos e os interregativos. Os pessoais então são pronomes que indicam a pessoa do discurso. Nós temos o emissor, o receptor e o referente. O emissor é aquele que emite mensagem, o receptor é o que recebe a mensagem e o referente é a que a mensagem se refere, a que ou a quem a mensagem se refere. Então por exemplo, se eu estou falando com você sobre um livro, o livro é referente, eu sou o emissor, e o seu receptor. Nós temos então os pronomes pessoais do caso reto, que vão exercer a função de sujeito, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão substituir os substantivos e servem também como como complementos aos verbos, e servem até também como adjetivos. Então por exemplo, quando eu digo, esta é a minha bike, eu estou dando um, eu estou determinando ela, como minha, então isso é um adjetivo. exemplo, ou por exemplo, ela me ama, é um complemento do verbo, ou ele fez isso para mim, ou ele me fez isso. Então por exemplo, é um complemento de sujeito, servem também como sustentivo. Aí os pronomes possessivos são aqueles que mostram a posse, então este é o meu caderno, este é o seu livro, seu para ele ou para você, este é o teu livro, é para tu. Então, os pronomes demonstrativos vão indicar a posição em relação à pessoa no discurso, o tempo ou espaço. Então, se eu tenho um lápis aqui comigo, eu digo, este lápis, e se você está segurando o lápis, então eu digo, este lápis. Ou por exemplo, isto me aconteceu, isso te aconteceu. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, então, vossa magnificência, vossa silência, vossa alteza, vossa santidade, vossa magnificência. E aí, eu não posso falar com o rei diretamente, eu tenho que falar com a majestade do rei, então, vossa majestade. Você também é um problema de tratamento, um problema de tratamento respeitoso, mas a gente usa isso normalmente, né? Ah, você pode repassar isso. É o mais usado não formalmente. E aí, nós temos os pronomes indefinidos, que são usados na terceira pessoa do discurso, e aí eles substituem e acompanham o substantivo de maneira imprecisa, vaga, né? E aí, alguém poderia me ajudar, ou algum... Os pronomes relativos se referem a algo que já foi dito anteriormente, para que não seja repetido, né? Então, ela é a Maria, que joga futebol muito bem, né? Então, esse aqui é um pronome que retoma a algo que já foi dito anteriormente. E os pronomes interrogativos são empregados para formular perguntas. Então, que, quem, quando, aonde, porquê, como...